Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, nós queremos dar uma dica pra vocês muito da hora. Você sabia que dia 8 de agosto é o dia dos pais? Já pensou em algum presente? Sabia que você pode dar uma TV, uma câmera profissional, um smartphone ou qualquer outro daqueles presentaços pro seu véio? E o melhor, utilizando apenas seu celular ou um computador. É claro que estamos falando da Binomo, um aplicativo de negociação confiável, onde através de análise de gráficos, você consegue obter lucros significativos. Porém, é sempre bom lembrar que a Binomo é destinada para maiores de 18 anos e que há o risco de perda de capital. Mas estudando direitinho, eu tenho certeza que vocês conseguirão ótimos resultados e terão uma renda pra dar aquele, né, presentão pro seu papai. Na Binomo é muito simples de realizar transações e o saque é feito em até 3 dias para sua conta bancária ou carteira digital, podendo ocorrer, Matheus, em alguns casos, em pouquíssimos minutos. Que isso, Daniel. O repórter Matheus Versóssio está ao vivo e vai mostrar uma operação pra vocês entenderem o funcionamento da plataforma. É com você, Matheusão. Opa, gente, Matheus Versóssio, opa, Daniel, opa, todos, na verdade, né. Então, já estou aqui na minha conta real, na Binomo, no meu celular, como vocês podem observar, ó, 6.361 reais. O ativo vai ser GBPUSD, investimento de 800 reais, pra baixo, né, se minha análise for correta. Eu vou ter o retorno aí de 1.464 reais e o presentão do meu pai já vai estar garantido. Aí, ó, rapaziada, olha o rendimento. Ei, pode olhar ou não? Matheusão, filmou? Apresentaço do meu pai já está garantido, hein, agora é só com vocês, hein. Volto com vocês aí dos estúdios. Mano, que isso. Mano, bem demais, Matheusão, muito brabo. A Binomo quer ajudar você a investir o seu dinheiro. E pensando nisso, eles disponibilizaram pra vocês, nesse link da descrição, uma conta demo com 4 mil reais, pra vocês treinarem suas estratégias. Aí depois, papai, parte pra sua conta real e aí é só vantagem, né, Matheusão? Com certeza. E não é só isso. Utilizando o nosso cupom, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando 40 reais, que é o mínimo, você receberá 80 reais. Então nem precisa de muito pra você começar a investir na Binomo, hein, Ricardo Dado. Vamos pro vídeo. No último dia 27 de junho, rolou o Juscelino Cubicast, podcast apresentado pelo Diogo Defante e o convidado da vez. Foi o Murilo Couto, humorista muito conhecido e amigo do jogo. Durante o bate-papo, rolou de tudo, até briga entre os dois. Vamos ver isso, roda aí. Eu queria até pedir a todo mundo que estiver assistindo aqui pra se inscrever no meu canal, a qualquer momento, dicas de Bitcoin. Podem entrar a qualquer momento, hein, pessoal. Fica ligado lá que tá rolando. Mas aí eu fiquei... Caralho, mano, mas que desespero do caralho. Foi muito ruim, foi muito ruim, caralho. Eu imagino, mano. Nenhum vídeo no ar. Aí eu, porra, fudeu, mano. Eu já é uma merda fazer canal do YouTube, tenho que ficar gravando, postando toda hora. É uma merda. Inclusive você plagiou um quadro meu, né? Isso, eu plagiei teu quadro. Aí eu, beleza, vou plagiar na boa aqui e vou dar só aquela plagiadona. E aí, logo depois, o meu canal é hackeado. E aí eu queria saber, porque eu acho que foi tu, entendeu? Não, tá maluco. Eu acho que foi tu que... Não. Não, sério mesmo, mano. Não, tá maluco. Eu não ia fazer isso, mano. Eu sei que... Não, não, peraí, peraí. Eu fiquei puto que você hackeou. Que você hackeou, não. Que você copiou a porra do quadro, tá ligado? Porque você se beneficia porque você parece comigo. Então tu mete lá, sem risadola, com a tua carinha, a galera acha que sou eu e o clique vai... Mesma quantidade. Mas era isso, era isso a ideia. É, só que tu falou pra mim que tu não tinha ficado puto. E aí agora tá falando pra mim que tu ficou puto, entendeu? É, tava esperando o momento pra falar pessoalmente. É, então. Só que aí hackeou, entendeu? Não, aí não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o caralho. Eu não sou mal caráter esse ponto. Não tem nada a ver com o caralho ou caralho. Eu não confio em ti, entendeu? A verdade é essa. Eu não confio em ti. Eu te conheço, te vi, sei lá, três vezes. E aí... Vem pra cima, filha da puta. Tá achando que é Bitcoin aqui? Filha da puta, tu acha que é Bitcoin aqui? Vai se fuder, Dudu, também. Não fode. Fica na moral, fica na moral. Vamos seguir a entrevista. Tem que seguir a porra da entrevista, cara. Ele hackeou meu canal. Aqui, saúde sempre, saúde sempre. Dê uma palma pra isso. Higiene, pessoal. Higiene, pessoal. Claro que não passou de uma brincadeira, né, Matheus? Mas teve um ponto que viralizou na internet, que não foi uma brincadeira e deu pra ver na reação de todo mundo. Durante o bate-papo entre o Murilo e um bêbado, do nada, teve um tiro com arma de fogo que deu pra ouvir, claramente, durante a entrevista. E todo mundo começou a correr. Que nem um maluco. Menos uma pessoa. Vamos dar uma olhadinha. Roda aí. Dança pra caralho. Vem aqui dançar. Vem aqui dançar. Toma, toma, toma. Tô com a espada, mano. Bora, toma. Tô com a espada, mano. Tô com a espada, mano. Tô com a espada, mano. Pode falar? Isso aqui foi uma brincadeira. Foi só um tiro, só pra assustar a pessoa que tem. Ficar com medo. Ninguém tá... Ninguém fica com medo de bomba, não. Nem de tiro, não. Ninguém fica. Eu não tenho medo de nada. Vou morrer um dia. Só Deus quiser. Rapaziada, já passou. Foi só um susto. Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Um susto, mas tá tudo certo. O pessoal no chat tá falando que o Naldo Cracudo morreu. No chat tão dizendo aí. O Naldo Cracudo tá vivo. Relaxa. Graças a Deus. Naldo Cracudo tá bem? Tá bem? Morreu, mas passa bem. Segundo ele. A entrevista seguiu e tudo isso não passou de um susto para a alegria dos fãs. No último dia 29 de julho, o blusão chamou a atenção no YouTube. O YouTube postou um vídeo titulado como Descobri ao vivo na live que tem um bolhas de pus naquele lugar. Onde ele conta que... Onde ele conta esse caso específico que aconteceu com ele. Onde ele conta esse caso específico que aconteceu com ele. Antes de mostrarmos essa parte, vamos a um fato curioso que ocorreu em sua live. Absolutamente do nada, ele decidiu colocar uma webcam... A webcam da live do YouTube pra cima, né? Ele tava gravando uma live. Ele pegou a webcam, colocou pra cima... Pra filmar só o seu rosto. Pra filmar só o rosto dele. Sacou seu celular, sacou a pingola pra fora e começou a gravar pro Xavier Vídeo. Vão ver o YouTube fazendo essa batifaria. Tudo esse trâmite. Olha, olha daí. Suado. Tá cada dia mais difícil. Você tá certo que você não tá enxergando não? Eu acho que é o frio, você não acha? Não, viado. Eu acho que você tá com algum problema nas vistas. Tá, então vai. Quer subir numa parada? Pera aí. Eu vou gravar um vídeo pra esse vídeo aqui agora. Pera aí. Vou gravar um vídeo pra esse vídeo aqui agora. Pera aí. Pronto. Pronto. Vou gravar um vídeo pra esse vídeo aqui. Pera aí. Fala, galera do X-Files. Pra quem não sabe, eu sou o Bruzão. Eu também sou atopor. Quer dizer, eu também sou atopor. Esse vídeo aqui é pra esse vídeo. Então não preciso falar que eu também sou atopor. Eu sou youtuber. E eu passo live pro YouTube. Tá vendo? Eu estou ao vivo agora no YouTube nesse exato momento. Estou ao vivo no YouTube agora nesse exato momento. E olha como é que eu tô. Só com a parte de cima. Estou cabeludo pra caralho, mano. Estou cabeludo pra caralho. Estou fazendo uma live seminu, mano. Estou fazendo uma live no YouTube seminu. Então, fica olhando aí. Eu vou ficar aqui quatro minutos. Interagindo com o meu público. E vocês vão escutar. Enquanto vocês veem o meu pintinho. Aqui é meu pintinho. Tá vendo? Aqui é meu pintinho. Cabeludo. É um pintinho cabeludo. Meu pintinho cabeludo. Cabeludo cabe na palma da minha mão, da minha mão. Mas beleza. Enquanto vocês vão ficar vendo aí meu pintinho cabeludo, né? Eu vou interagir com o público. E vocês vão escutar que eu tô em live. Tô em live. Tá todo mundo rindo. A galera rindo. O pessoal do YouTube já. Ó, Nesca. Eu vou te mandar dinheiro. Ator é de... Como é que é? Ator é de fuder. Eu sou, Nesca. Eu sou. Eu sou ator por... Agora vamos ver o exato momento que ele descobriu algumas anomalias em seu órgão, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Vamos ver esse exato momento. Roda aí. O cara branquelo. Tem pinto e preto. Que que é isso, meu Deus? Que que é isso? Tem dor de caroço, mano. Caraca. Descobri aqui. Ao vivo que tem dor. Que caroço são eles? Meu Deus. Que que é isso, meu Deus? Que que é isso, meu Deus? Que caroço? Que que é isso aqui, mano? É a outra que fica me beliscando, mano. Ela vive me beliscando. Aí. Ela fica beliscando meu pinto. Aí, que merda. Caralho, mano. Puta. Quando eu falo pra ela parar de beliscar meu pinto, ninguém acredita. Aí. Puta que pariu, mano. Olha isso. Cara, descobri agora sem querer. Caraca. Descobri agora sem querer, mano. Tô com dois caroços no pinto, mano. Cara, tô com dois caroços. Que porra é essa, mano? No meu pinto, mano. Que que é isso no meu pinto, mano? Que que é isso no meu pinto, mano? Caralho, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, meu Deus? Ó, Nesk. É... Porra pequena da miséria, o Crítonis. Não, né? O Crítonis não, mano. Não é Crítonis não. É que ele mole é pequenininho. Mas ele grande, ele satisfaz. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Com certeza. E também não se esqueçam, né? Né? De acessar lá Abnomo, né? É verdade. Para garantir uma graninha extra. Você veio estudando, fazendo tudo certinho. Mano. Você viu que o repórter Matheus também não erra a nuca. Não erra a nuca. Já até pedi um dinheiro emprestado pra ele. Você já pediu também? Já. Eu já pedi. Também? Então você já pediu. Que isso. É o brabo da Abnomo. Com certeza. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou.